Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui fala o Zero X e bora pra mais um videozão de Yu-Gi-Oh! The Last Memories e bora lá! E aí rapaziada, estava com saudade de mim? Porque eu estava com saudade de vocês rapaziada! 15 dias eu acho na conta aí sem vídeos, não morri infelizmente né, estou vivão aí. O que aconteceu galera, foi que eu fiquei farmando off na calada e tecando bastante né, isso me atrasou demais rapaziada, demais mesmo tá. Então, eu já estou até perdido aqui, eu já nem sei o que eu fiz. Ah tá, lembrei. O que me atrasou foi essa lixa aqui ó, Strings. Mas esse cabra, canalha, safado aqui ó, esse imundo, ele, cara eu demorei muito pra pegar a Hiryoko nele mano. Então, eu fiquei tecando aí, tecando, até vir essa porcaria, esse bendito equipe maravilhoso, diga-se de passagem né. Que aumenta aí metade dos pontos de vida aí do, 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 aumenta metade dos pontos de vida do oponente na carta do monstro acima de 2 mil. Então, foi tech, demorou muito, mas conseguimos né, tá aí o bendito. E aí depois eu fiz pole nele mesmo, pra pegar os materiais de fusões aí do, do Obelisk né, que é o Slim e outros aí que agora eu já não me lembro. Vocês vão ter que ver aí no, na, na planilha né, tem, vai, vai tá aí na, vai tá no link do grupo aí. Então, esse Slim é em pole né, e os outros também. Aí faz o ritual né, e aí dá pra ir no Kaiba, pegar o bendito Obelisk, o Atormentador né, o brabíssimo. O Obelisk rapaziada, não é em tech tá, amém, é, ele é em pole, ele é aqui no Kaiba. Só que mano, o Kaiba, ele é muito difícil cara, ele é bem difícil mesmo. Então, como podem ver aí ó, 400 vitórias e 472 derrotas, é a média mais ou menos, tá ligado? É normal ter mais derrotas aqui no, no Kaiba do que derrotas, é, ter mais derrotas do que vitória né, ele é bem apelão mesmo cara. Ele usa muito essa lixa aqui ó, esse Blue Eyes Shows aqui ó, Max, e com muitas equipes, e o Obelisk limpa o campo né, como já tá aqui na descrição. Ele é imune a trap, e toda vez que ele é summonado, ele meio que simula o Reject tá ligado? Ele limpa o campo adversário, é muito apelão, e esse bicho aqui, ele dá dano perfurante também né, atrapalha bastante. Então cara, é difícil farmar nele tá, então acabamos pegando o Dragão Branco, infelizmente não pegamos 3 né, pra combar legal aqui com o Shiny, que a gente dropou aí no vídeo passado. Ele ganha mil pontos pra cada Dragão Branco no deck, então se eu tivesse 3 ele ia pra 6k quando é summonado. Então talvez até depois eu volte aqui no Kaiba pra dar mais uma farmadinha aí pra pegar mais um Dragão Branco. Um momento aí, eu só dropei agora o Obelisk e já vim aqui gravar né, esse é o vídeo que eu tava, esse é o deck que eu tava usando. Esse aqui eu peguei no Strings tá, uma cartinha bem boa que é o Ziel Gigas, ele dá dano direto, quando é summonado tira 2k, então ele ajuda muito tá ligado, muito. O ideal seria ir voltar lá no Strings pra pegar mais aí desse bicho aqui, porque cara, ele é bem útil mesmo e eu acho que eu vou fazer depois off, voltar nele realmente pra pegar tá. Aí droppamos mais umas traps aí e tal, zero forces que a gente já tinha né, e foi isso rapaziada, esse aí foi o feedback né, por isso que demorou, por conta dessa imundícia aqui ó, esse corno aqui mano, nossa velho. Cara, nossa mano, é, cara até que é muito complicado cara, até que é muito complicado, mas conseguimos né, então a gente pulou essa etapa aqui e fomos vitoriosos tá. Agora pra seguir aqui no farm né, eu já peguei a visão aí com os sobrinhos aqui, deram a dica pra comprar aqui o equipizão 650E1, que é a Fusion Apple, ela custa 20k, ela é bem cara. Porém, vai ser um equipizão que vai ser realmente muito útil e ele tá em tech no Bakura, já me falaram que o Bakura é o cão na terra pra TK, então a gente já pode cortar um caminho né, ela aumenta em 1500 pontos de cartas que são, que tem a fusão né, que são fusão no caso né. Então, um equipizão bem caprichante aqui, eu vou tirar, cara, eu acho, eu vou tirar uma, eu vou tirar uma trap mano, eu vou, eu vou tirar essa, eu vou, eu vou tirar essa aqui mano. E aí a gente bota a fusão aí, não é limitada, nice. Então, é isso, vamos seguir aqui, eu não sei o que vai vir tá, porque esse mod aqui, ele tá bem diferenciado né, os sobrinhos aí conseguiram adiantar alguns personagens lá pro torneio do Pegasus, então a ordem tá totalmente diferente. Aparentemente, aparentemente aqui ó, não tem Tiana 2, Joy 2, High Mages tá, é um outro esquema que conseguiram fazer aqui, eu nem sei se a gente pega o mapa aqui pra ser sincero, eu vou, olha essa arte aí cara, muito bacana hein, pô esse personagem aí ficou, nossa eu nem sei o que eu apertei aqui. Nossa, olha o nível mano, a gente já chegou aqui, nossa, olha o nível, é o, esse aqui é o, é o, é o, é o, cara, eu não sei se é aquele, é o Articus, não, não é o Articus, é o Zen quando tá com o Capiroto né, é, eu acho que é o Zen quando tá naquela parte lá do, dos demônios lá, que ele vira o Zen corrompido né, eu acho que é ele né. Eu confundi com o Articus, eu acho que é o irmão lá da, da, da Lexi, então a gente já começou bem demais rapaziada, o foda é que, porra, o Cyber End sola né, não sei se ele é imune a trap, espero que não. Tá, o Kick Barbaros, eu acredito que não, que não seja imune a trap, não é, vencemos então né. Essa Destruction, o Potion aí a gente, eu dropei no Strings tá, ela aumenta a metade do, do ataque da carta nos nossos pontos de vida né, então uma cartinha bem caprichante. Eu vou já assolar com o Obelisk, porque eu sou dessas, e eu já tava doido pra usar, cara o Obelisk é muito apelão mano, cê é louco cara, é, simplesmente, Obelisk, que, o melhor Obelisk das histórias dos mods, tá ligado, ele normalmente é um pouco injustiçado, ele é bem inferior ao Raio Slifer né, na maioria dos mods, e aqui ele tá, tá bem demais mano, porra, ele tá com efeito muito caprichante velho, cê é louco mano, tem que respeitar aí, o Atormentador né, então aí a gente já, já conseguiu aqui o bagulho, ah, é que dava 4 opções, foi isso né, bai, eu acho que eu acabei de botar na mesma. Simplesmente, é, eu sou um, um, um tanso, e realmente eu coloquei na mesma, ganhamos aí uma cartinha que dá dano direto, olha só mano, 2.400 pontos de vida, ela tira, cara isso aqui pode ser bom hein, velho, bai, eu vou colocar isso aqui mano, eu acho que isso aqui pode ajudar, eu vou tirar, eu vou tirar o, eu vou tirar, eu vou, eu vou tirar aqui o, esse mano aqui, e aí vamos colocar essa mágica, ah cara, eu não acredito que eu voltei no mesmo personagem, e eu não tô, eu não sei se tipo, dá pra sair e voltar e salvar, tá ligado, eu tenho que derrotar os 3 ao mesmo tempo, vamos fazer o Tabajara de novo, eu tô achando que é melhor voltar com a Trap, mano, porque o Tabajara com o Trap aqui, eu acho que vai ser bem, bem, bem fundamental, nossa mano, eu lembro desse cara aqui do Fall Memories 2, velho, muito, muito, muito top ele, eu acho que Fiend, né, ele mesmo, o modo capirotesco do, do, do Dragão Caveira Negra, tá ligado, boladaço, boladaço aquele mano ali, não vi se tinha efeito, mas ele tem 3.200, uma gatinha com bom ataque, né, diga-se de passagem, acho que vencemos, né, porque o Obelisk vai entrar e vai solar, é isso aí, é sobre isso, pô, não vou nem usar o Obelisk, aqui na real, olha só, olha, olha o ego, né, do, do mano, né, simplesmente não quis usar, ah, esse mano aqui, ó, 3K, podraço, ah, na real, eu não, eu não sei se, então, esse aqui não é o Zen, eu acho, cara, porque é muito lixo aqui, muito fraquinho, não usou nenhum, nenhum Cyber End, o Cyber Twin, ou, na real, é outro personagem isso aqui, ou é o Zen, tipo, o Zen, corrompido aí, com deck lixa, né, ou não é o Zen, né, ou, é, esse aqui, na real, é aquele Árticos, eu acho mesmo, cara, porque, não, cara, de novo, velho, ah, não, 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 pera, pera, não, vou botar fast forward aqui, porque, ah, mano, vai se lascar aí, esse bicho é podre aqui também, ó, é, 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 é o, é, é o Ártico, sim, porque eu lembrei agora, que o, ele usava deck de dragão, né, então, esse mano aqui fica usando dragões aqui, então, é, é isso, né, é o, é o irmão da, da Lex, assim, que tá corrompido também, né, no anime, ele, ele usa essa máscara, é, é, só tá certo, é, ele mesmo, então, aí já vem o, o, o Anubisius do filme, né, lá, da, da pirâmide, lá, então, vamos que vamos aqui, ai, a gente não ganhou vários da, daquela mágica, né, só ganha uma vez, que interessante, então, pô, os sobrinhos aí mandaram bem de certa forma, tá ligado, porque seria bem apelão ficar voltando nele, pra dropar a melhor carta, saca, tipo, ficaria voltando até pegar 3 daquela carta que ela é bem apelona, de certa forma, aí foi, foi, foi bem bacana eles conseguirem frear isso, não sei se ele usa mano imune na trap, espero que não, tá, ele, cara, ele foi sagaz, mano, eu preferi que ele, que ele coisasse, cara, vamos, vamos botar aqui o Ziel, provavelmente é uma trap, né, não era trap, ah, velho, era blef, mano, ah, mas eu, eu acho que ele não vem com carta imune na trap, né, o Oz, o Oz, eu acho que não, não, não é imune na trap, né, qual é o efeito será do Oz, eu acho que tem efeito, pô, aquele equipezinho ali é bem da hora, a gente tem, eu comprei, não, o trem, eu comprei, né, não, não é imune na trap, vencemos, bem easy, né, eu acho que o deck tá, 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 tá bem bacana também, né, valeu muito a pena a gente ficar se matando a farmar, porque o resultado aqui é, é nítido, né, que o deck tá bem melhor, mas também eu acho que contribui o fato do, ó, o julgamento aí do Anubis, que esses dois personagens são fracos, eu acho, imagino eu, tá, vamos pro próximo, então a gente derrotou lá o, não, cara, porra, mas essa coisa também é muito traíra, mano, é capaz de eu perder pra uma desgraça dessa e ter perdido todo o progresso, não, não, mas ele é muito fraco, ainda bem, ainda bem que ele é muito fraco, aí, fechou, agora vai com calma, pô, tipo, deixa eu, deixa eu deixar na velocidade, deixa eu deixar na, não, deixa aqui, ó, isso, tipo, não, não aperta a X agora, tá ligado, é que normalmente tem mais um textinho, tá ligado, é que dá um salto já pras opções, aqui, ó, Cybernetic Force, ah, claro, mano, agora que vai vir o Zen, pô, agora, agora é o Zen, olha aí, ó, ah, o Black Zen, esquece, nossa, esse bicho vai ser muito apelão, cara, esse bicho vai ser muito apelão, cê é louco, então a cartinha que a gente ganhou especial aqui é o, o julgamento do Anubis, pá, ó, tira metade do, ó, mano, isso aqui tá, também tá bacana, aquela outra, a carta aqui, ó, ela absorve metade do, do ataque do, do monstro, essa daqui, ó, e essa tira metade, tá ligado, de dano direto, muito boa, diga-se de passagem, então a gente tira, eu vou tirar um mecha aqui, e vou tirar uma Supreme aqui, mano, nossa, por que eu fiz isso? Ah, tá, porque eu queria botar outra Trap, né, acho que as Trapes aqui tão, tão sendo mais negócio, tá ligado, eu tirei, foi qual, foi essa daqui? Ih, foi, não, foi essa daqui, isso, essa daqui tira, destrói o monstro e tira um K do personagem, essa daqui destrói o monstro e tira um K de mim, tá ligado, então é uma porcaria, não presta, quer dizer, pra TK, se for num personagem fraco, até presta, né, porque a gente tem que perder pontos de vida, né, então o Zeny simplesmente já começa na, na montanha, se o Cyber End, ou eu não sei se ele usa aquele, que Mera Tech, for imune a Trap, perdemos, né, mas tomara que não, mano, mas, cara, eu acho que eles colocaram ele imune a Trap, Cyber End Dragon, e a, ah, aí, ó, Cyber Dark, com certeza vai ser imune a Trap, olha o nível, não é imune a Trap, vencemos, então, caralho, mano, ah, então não tá tão difícil assim, nossa, cara, tava cagado de medo, não, calma aí, isso, tava cagado de medo, velho, mas simplesmente atropelamos, cara, o deck com os Tabajara aqui, é, é tranquilo, foi tranquilo, mano, olha isso, ah, surpreendeu, mano, surpreendeu muito, cara, o que que a gente ganha do Zeny, eu realmente não faço ideia, mas tem que ser algo muito pica, né, porque o Zeny é Cyber Dark Dragon, mas não é aquele, né, que ele usou, né, é o mais fraquinho esse aqui, né, então tá aí, mano, vencemos aí os três personagens, agora a gente pode sair, né, Ah, tem mais três, hum, tá, vamos, vamos nesse aqui, eu não sei se tem que ganhar tudo seguida, né, essa é a, ó, o Pegasus, porque, cara, se a gente perder tem que voltar tudo, tá ligado, aí isso é triste, Ah, não é o boladaço, né, ganha mil, mil pontos pra cada Cyber Dragon, ah, ruimzinho, né, mano, achei que a gente ganhou uma carta top, tá ligado, canalha, simplesmente canalha, achei que a gente ganhou uma carta boa, mano, nossa, que lixo, tá, vamos lá, puta que pariu, é que até agora, mano, a gente tava, a gente tava, a gente tava coisando, mano, a gente tava vindo com mão perfeita, que é, é, começar com trap, agora simplesmente ferrou demais, a não ser que venha uma Espadas da Luz no próximo turno, a gente perdeu, puta que pariu, a Mega Morph aumenta dois mil, né, nossa, a dobra, é verdade, eu esqueci disso, a Mega, ela, se o teu ponto de vida for igual ou menor ou maior, agora eu não lembro, ela, perdemos pro Kaipe, pro Pegasus, putz, que droga, mano, ai, o foda é que o Pegasus usa Husky, né, então nem adianta tentar botar a virada pra baixo, pra ver se ele dá um peidinho na farofa, que, ah, vou ter que fazer tudo de novo, mano, ah, era pra ter começado com trap, velho, ah, cara, é foda, o Dragão Branco da Fantasia, olha aí, olha só que interessante, a Mega Morph é muito boa, cara, e a Mega Morph dá pra pegar na campanha, ela fica no, nos dois Raichen, no 1 e 2, ganhando deles, então é uma cartinha que a gente não vai precisar, ah, mano, fala sério, cara, fala sério, nossa, ah, meu Deus, meu Deus, a gente tá vivo, rapaziada, essa carta absorve pontos de vida, o Obelisk que imune a trap, o Obelisk que imune a trap, cara, eu não acredito que a gente vai ganhar, eu não acredito que a gente vai ganhar, rapaziada, não, não é possível que a gente consiga virar esse jogo, meu Deus, deixa o like, larga o likezão aí no vídeo, imediatamente, se você não deu like, dê like agora, porque essa vitória foi épica, mano, nossa senhora, velho, meu Deus do céu, Stunt Fusion, a gente já comprou essa porcaria, velho, três, inclusive, Mano do céu, cara, eu não vi, nossa, mano, nossa, mano, meu Deus, olha o que a gente ganhou do Pegasus, desse, desse jeito, tá ligado, caraca, mano, nossa, velho, o que é que eu vou dizer lá em casa, simplesmente, agora é o Pariodox, o Pariodox, cara, nossa, velho, nossa, meu, eu, 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 eu estou sem palavras, ah, não, a gente só comprou uma, né, ela pode crer, então, vamos lá, né, vamos seguir, eu não vou colocar isso, não, meu Deus, cara, nossa, tipo, bem na hora, H, no ponto alto do amor, veio a carta que tinha que vir, tá ligado, tipo, cara, isso aqui, mano, foi muito o farol usando o sobrinho, tá ligado, e sacando a carta que precisava, tá ligado, eu, eu estou sem palavras, sinceramente, o Guardião dos Portões, né, parece que está com uma, nossa, a artwork do Guardião dos Portões está muito top, simplesmente, Guardião dos Portões, cara, é o seguinte, mano, eu vou ter que dar uma chutada, rapaziada, porque certamente vai vir pauleira na, a seguir, eu vou, eu não deveria fazer isso, porque a gente, está chutando um Alistair, saca, e poderia ser útil, mas é que eu, cara, eu preciso finalizar rápido, e certamente ele vai derrotar meu Shining agora, não, ah, ganhamos, tranquilo, velho, porra, tranquila, nossa, mano, cara, eu não sei o que está acontecendo, se, tipo, não está tão difícil, ou é difícil, e a gente está, tipo, meu Deus, cara, está com o rabo, daquele jeito, né, para o GG, puta que pariu, a gente ganhou o Guardião dos Portões, mano, caralho, que irado, velho, a arte do Guardião dos Portões, está muito braba, mano, está muito braba, velho, eu, aqui, ó, dá para seguir, tá ligado, mas eu estou com medo que aqui pode ser o final, tá ligado, eu vou, eu vou tentar sair, eu acho que não poderia fazer isso, saca, eu acho que a gente pode ter estragado aqui o, o negócio, vamos, vamos fazer assim, ó, eu vou salvar, na real, não, eu vou salvar, vou salvar, eu vou salvar e vou tentar voltar ali, ver se dá para, o que que aparece, eu, tipo, eu acho, que ele vai, tipo, me fazer forçar, tá ligado, a derrotar o, o, o Articus, o, o Zen e o, e o Anubius para, para seguir naquelas opções, não, ó, não, não, não precisa, vai estar aqui, ó, Other Options, eu posso, eu posso continuar então, ah, ótimo cara, ótimo, que daí não deixa para o próximo vídeo, tá ligado, que a gente fez bastante personagens aqui nesse vídeo, e eu, apesar de tudo, eu acredito que a gente tenha que, que dar mais uma, ó, tipo, vai para a card shop direto, tá ligado, não tem aquela parte do Lgrounds, muito interessante isso aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, é, e aqui é bem a parte final, tá ligado, eu acho que, que aí a gente finaliza no próximo vídeo, então tá aí, ó, os irmãos Paradox, Pegasus, Zane, o Anubis, é o, é, Áticos, né, Áticos, né, Rhodes, o Merrick, e, então são esses personagens, né, bora dar uma olhadinha aí no, no GG, simplesmente, né, cara, incrível, velho, ó, ela, essa carta aqui, tipo, ela, todos os, cartas de, de, de tributos, cartas que aumenta o poder de vento, água, luz, equipa honesta, tá ligado, e essa arte tá muito da hora, pô, GG tá, tá, tá bem bacana, né, tipo, ele tem que, ele só funciona no deck específico, tá ligado, ele, tipo, pra botar ele no meu deck, agora não serviria, saca, mas no deck específico, ele iria somar bastante, beleza, rapaziada, eu espero muito que tenham gostado do vídeo, likezão pra fortalecer, comentem, e é isso aí, pessoal, tamo junto, valeu, falou, é nóis.